É um condomínio situado na Fazenda Boa Vista, ele é composto de nove residências projetadas pelo arquiteto Felipe Diniz. A Epson optou pela estrutura metálica por ser uma construção mais rápida e ágil, garantindo assim a qualidade e a redução de resíduos em obra. Esse empreendimento é composto de nove casas padronizadas, porém existe um espaço de personalização, onde cada cliente contrata seu arquiteto e o grande desafio é implantar essas modificações sem que cause impacto em cronograma e qualidade. É isso mesmo, e eu sou a arquiteta responsável por receber as solicitações, filtrar e disseminar para os mais de 100 colaboradores dessa obra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto